Música E nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui no Bombeini também na Joyce, claro, Joyce do Metilha, Joyce de Grupo Oba, Joyce feliz noite, welcome to Bombeini aqui na Rádio Margarita e também na Rádio Delta, de um programa especial, welcome to Bombeini, tudo com nós Joyce. Bombeini, bombeini, dã que pez vida chão, tá onor para nós aqui na Rádio, contá com o Grupo Oba? Nós tem, nós tem, Rádio Bom, nós tem. Grupo Oba, hoje é um grupo grande de traitória, não é? Quanto é? Esse é, está seguro, com o dia de 2017 nós temos 42 anos de existência. Muito bem, Joyce, Rádio Experience, um grupo mestre de traitória capaz de obtermos, Joyce. De Rádio Tempo, com Rádio Cosbom e com Rádio Cosmarros. Eu quero ver, eu quero ver. Hoje, já é domingo, agora há bastante tempo, vai ter uma atividade. Sim, amigos. Já é domingo agora, está a Apertura de Semana de Cultura. Aham. Em conexão com esse aí, nós temos um bazar. Nós temos um bazar com alta cultura e produtos. Não é um bazar para começar a flor de flor em baia-riba. Nós temos Arlen Peiternela. Aham. Nós temos um workshop de mata, de plantação. De planta e mata. Nós temos Yosuena Mamre, com os acessórios em esta traga. Também nós temos uma mesa de bolo, tipo de duches de corçóis. Também vai ter uma outra mesa de maneira panha, colônia, taz, coisas de casa. Também vai ter tajú, glás, opiopicos. Que vai ter um bazar já domingo agora. Mas também nós temos uma banda de corricos, né? Que vai ter um especial, né? Mas também vai ter um famoso, um sope grande. E tu, já domingo, for de meia, tem um pão. Põe um sope com o pão. Então, merda, botanha e comida crioujo. Nós temos um bazar já domingo agora. Apertura de Simão de Cultura. E já domingo, dia 6 de novembro, cerrada de Simão de Cultura. Nós temos um bazar diferente de comida crioujo e por mês de Simão. E o seguinte de Simão, nós temos um bazar já que gostamos dessa grilha. Mas todos os bazar já estão na praia de vaca flaca. Praia de vaca flaca? Quando você compreendeu, Joyce? Praia de vaca flaca está com o bazar. O bazar está com o bazar. O bazar está com o bazar? O bazar está com o bazar de Tico Rico Snacks, Caia George Willems, Osteam Lutinanta 96. Tico Rico Snacks? Onde está? O bazar está com o bazar de Domenico Herrera. O bazar está com o bazar de Santana no Brifajar. O bazar está com o bazar do Festival Center. Sim, primeiro ubuera é o fiesta sempre. Ok. Quanta hora mais tu vamos começar? Nós vamos começar agora em 2.5 horas da tarde. Têm um DJ também para entretener. Claro. Bem, então no bazar do bazar de Merら está com o bazar de Tico Rico! Vendimentos de sopa, pão, resco e pampuna, ave la munti, ave de tamarei, gotanha para o pastete. Pois a Cimã e Cultura está começando, sei que a nossa que vai aqui, de Mãe de Riva. Sim, como a nossa não tem dia de boa amadora e a Cimã e Cultura está começando agora na George Williams. Sim, George Williams. Está aqui a da neta em frente de Santana e Brifagat. Santana e Brifagat. Como a gente atende, trabalha com o Sobretor. Para mim, não vai fazendo trabalha com o Sobretor. Tem que não, não vai estar aqui na minha casa. Bota a mira, bom, mas tem a mira que eu tenho um coisa de lá em frente de coração, correia, Joyce. Bota a mira a tenta, bota a mira a tenta e fora. Bota a minha bosta, me stimum um blá, então bota a minha blá, se bota a minha blá com ele, não, para nada. É, está todo um anúncio, você tem uma alarma, não? Sim, 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 sim. Para não, para a mira conosco, ei. Agora, Joyce, vai pensar que eu tenho um coisa de florinha, assim, né? Sim. botanha mania glass, taio, copo, coisa de cocina, botanha assessorio, botanha coisa de casa, maniera bat spray, que sei não? Barata, Joyce? Barata. Com o pique vai com ele? 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 Pique, barata? Sì, barata, barata. Florentina, barata, dame dos. Misericórdia, eu tenho aqui, e babi se tem sopi dame? Sopi. Nós temos diferentes sopi, três diferentes sopi, maniera costume de te o dia domingo, antô, coço o pão, que mande o pocinta, dame o sopi, ribo um rosto, virei banda, na tico rico snacks, dame um coço frio, quente e ardo, não? Vou mensar com o turquinho. O mensagem é sopi, Joyce. Sami sopi de turja domingo e seis. Sigo, sim. E mens o sopi, ah, viaque também é mais comercial. Não, esta queda mens o sopi. Sopi de casa. Sopi de casa, nada que entalanta na água. Sim, mas a mensagem é sopi de casa e sopi comercial. Sim. Amigo, esta queda mens o sopi de casa. Esta queda de sopi de casa. Sopi de casa, não cambia sopi. Soita um sopi, rio, um sopi de casa, de casa, que mande um sopi que não sossega, e sopi, botacíntico, e sopi, tudo socorado, e sopi com a gente. Não, 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 um tremendo sopi, também acostumado a dia domingo, que mande, e sopi, não sei, não, está bem, é dia domingo. Já domingo, o mesmo sopi de turja domingo, e mensa queda. Sopi carne, sopi mundongo. Sopi carne, sopi mundongo, sopi marisco. E, 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 a papo de Marisco Arbei? Sim. Óbvio bom. Fez no aborimenta. Sim, fez no aborimenta, poponha, bo sopi. Já, tem Johnny Kek, tá, e a gente precisa Johnny Kek, nota de nos cultura, pero tiene, si, que guste. Ela vira parte de nos cultura. Ela vira parte, sim. Ela vira de nos, também, tá, ela vira de nos, cada dia. Sim, que me enlouro, botanha Johnny Kek, também, Johnny Kek e Kexi, Amgo Kexi, Bokiyou, Pastete, botanha, am, Repipampuna, Awe Tamarei, Awe Lamunti. Óbvio bom. Agora, já, se levou a, me sacou da doce, doce manca, me, é, que, mas, a rabra, isso, me é cultura, da hora de ser, é, dame? Sim. É, mas, um, gosto também, da hora de ser, dame? Da hora de ser, dame, devia, mesmo. É dia trinta ou dia seis, pois. Dia trinta ou dia seis. Me tá comendo, se vinha, e a outra em traição é marcha de, em março de, em março de barribeza. Mas, se acabou de ser, depois. Sim. Ah, foi de tarde, depois? Sim. Nós acabamos de ser, depois deixamos, quando subimos até o barribeza. Óbvio bom. Me tá comendo, é bom, porque a gente não está cruzando, uma outra em traição é outra em traição, Joyce. Sim, sim, é muito bom, sim. Óbvio bom. Pois, eu sou de grupo OBA e Bazar, que está comendo, não é bom demais. Não é bom demais. E também, eu me enlouro, uma festa, que, eu era com um besito, porque eu era, de repente, também, Joyce? Você lançou a Perimuros França? Sim. Agora, para o meu dia, eu quero que eu tenha um concombo aqui, um colo, um papaya, um cabelo com a igra, uma pereboquera e uma fonte do arroz. Um jovem. Que bonita! Que bonita! Um caminho para abrir sua agricultura aqui. Eu compreendo. Eu vou abrir sua agricultura. Eu vou abrir sua agricultura. Mas eu vou abrir sua agricultura. Eu vou abrir sua agricultura. Mas eu não posso ir com a igra. Eu vou abrir sua agricultura. Não, não é, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Então, eu gosto de falar sobre a mãe, Joyce. Você é mãe de mãe e mãe, você é crioulo. Você sabe que a mãe não tem nada, certo? Mas, você é uma pessoa que não sabe. Você é comida de perda. Então, você é mãe de bebê, você é crioulo e você tem a cabeça com a igra, e você tem a cabeça com a igra. Então, eu quero comer. Ah, sim. Já o domingo tem a cabeça com a igra? Já o domingo tem a cabeça com a igra na França. Existem a cabeça com a igra? Então, eu falo em Lidia. Para comer, para ir comer, para ir comer, para ir quebrar. Não é fácil dar uma coisa? Não, eu não tenho que fazer. Mas, esta é uma comida, está uma delícia. Esta é uma de nós. Uma de nós, 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 uma de crioulo, né? É verdade. Cabe com a igra, tem cabelos também. Tem concomberte aqui, tem colo, tem papaya. Se não tem comida, nós temos esse man de 30. Ok, ok. Joyce, eu vou me dizer a sua invitação nos ouvindo e muito a escuta, tanto no Rádio Margarita e no Rádio Delta. Mas já domingo, quando você vai na Candela? Dime você, a guerra que é a carga do Grupo Oba. Sim, já domingo, não tem para aqui que você vai na Candela, o povo passa a ser com nós, a Cibichita, Camna Ront, Dalbo Sopi, se você deseja na Quente Estouma, com o Jejone Kectantam e Bopor, livremente, com o Provo Coznan de Bazar, vai o ar da merdinha, come o barriga, e em Subibabanda Riva. Ropi bom, Ropi bom. Joyce, eu me desejo a sua éxito como um grupo de Bonam, nós estamos motivando a Riva, eu me desejo a sua é a coisa que nós saímos mais, mais, e não me desejo a ter interesse de nós, o gente, mas, agora, você pode me lembrar, mas eu me desejo a cozinhar já domingo, você pode me lembrar, eu me desejo a sua éxito como um, meu querido oente, eu me desejo a gente, me conheci mais comida, me conheci mais comida, que me manda, tacos bons, tacos bons, é sóbida bon, é cabrito, tá bom, pois, me recomenda, sóbida bon, mas, mas, tem problema, comendo criouxo, ouro aqui, mas, agora, está chamando criouxo, mas, eu não vou ver por bem, Mas a gente está perdendo. Mas a gente vai comer com comida, então eu vou fazer uma recomendação. Eu vou comer comida crioula. Então, a gente vai comer comida crioula. Eu vou falar, o que está acontecendo? Eu vou falar com a gente. Eu vou comer a comida. Eu vou falar com a comida crioula. Eu vou comer a comida crioula. Eu vou comer a comida crioula. Eu vou comer a comida crioula. Mas eu vou comer a comida crioula. Eu vou comer a comida crioula. Tudo está bom. Tudo está bom. Ah, sim. Nós temos ternos de prêmio, ternos de coco e com o leite de bievo. Ah. Também eu tenho. Você vai conhecer o leite de Fabiola com bievo. Você vai conhecer. É uma fama. É uma fama popular do povo. Também eu tenho. Também eu tenho um mês de bolo. Nós temos um senhor que tem o mês de colônia. Além de terneira, tem a pedra que não pintar. Tem a pedra que não pintar. Tem a pedra que não pintar. Tem a planta de mata. E a suena tem o acessório que não está atrás de cralchas. Dulce e penilha tem o costo que não opta bem fora de Holanda. Assim não é mais. Não é diferente. Outro mais. Não é muito maior. E você tem o convite de ouvir ao fôlego, então você é um dia você virou em casa e ele vai estar aqui na igreja. Eu quero convite de ouvir no fôlego dia 30. Eu quero convite de ouvir na igreja. Coração Festival de Coração, para não desistir o fôlego dia 30. Eu quero convite de ouvir no fôlego dia 30. tarde, passei-nos um bichita, na Ocean Blue 96, cai a George Williams, e aí não tem um tremendo bazar, de todo um pouco, de todo um pouco, de todo um pouco, então, se tem qualquer pergunta, apoiamos livremente, 510-4304, 510-4304, 510-4304, quase a informação, ou se tiver, tem espaço ainda para a empresa? Sim, bem, não se gostar, ok, 510-510-4304, é passada a começar a começar de 9h30, passada a começar a 9h30, passei-nos hoje a tarde, é isso, Joyce? Obrigado, Ransom, tu coisa boa? Obrigado, batendo a gente, esse é outra parte, com o nosso tempo, bom, e também, tem um programa especial aqui, na Radio Delta, junto com o Radio Margarita, o que te conteste, já domingo, já domingo, dia 30, pois, bazar, bazar, de grupo OBA, para não ir para atender, votar, 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 cordialmente, invitar.